Todo mundo vê que não é, mas ela está convicta que é de Deus para a vida dela. Mas todo mundo vê que não é. É que nem uma porta de emprego. Todo mundo vê que aquela porta de emprego vai afastar ele de Deus. Se a pessoa não for firme. E também se for de Deus. Você está entendendo? Queridos, eu preciso ter discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Eu já falei aqui várias vezes sobre a porta de emprego que Deus... Não digo que Deus abriu mais. Eu creio que era um propósito que Deus tinha para cumprir na vida da minha mãe. O emprego era longe. O horário ia impedir de ela ir para o culto. Amém? Glória a Deus. O horário ia impedir ela de ir para o culto. E o que aconteceu? Ela começou a ir, começou a fraquejar na fé. E quando chegava no domingo para ir para o culto, se sentia cansada. Porque tinha que trabalhar na segunda. Não, mas era uma porta de emprego. Mas Deus sempre tem o melhor que os seus filhos. Hoje ela tem um emprego. Ela deixou esse. E hoje ela está trabalhando. Um emprego que é perto de casa. Que ela vai de bicicleta. E ela trabalha só até as duas horas da tarde. Descansa à tarde. Todas as programações à noite da igreja, ela está. Qual era a vontade de Deus? Que ela permanecesse nesse que era longe. Chegar às dez, onze horas da noite em casa. E no outro dia, de novo, a mesma rotina. Ou esse que a pessoa tinha que... Ou esse que ela hoje chega às duas horas em casa. Descansa à tarde. E vai à noite para o culto. Você está entendendo? Por que, queridos? Porque parece, mas não é a vontade de Deus. Porque Deus tem uma porta, né? Que em homem nenhum pode fechar. De satanás nenhum vai fechar. Então, queridos, a gente precisa ter discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é. Relacionamentos com amigos. Às vezes, a gente tem mais amigos fora da igreja do que na igreja. E isso, eu preciso ter discernimento espiritual. Até que ponto essas amizades estão me influenciando? Ou se eu estou influenciando elas ou elas estão me influenciando? Quando chegar ao ponto de elas estarem me influenciando, já não é, mas é a vontade de Deus. Quem está entendendo? Relacionamento com pessoas que me afastam de Deus, né? Eu preciso discernir. Não, mas eu amo, mas é, eu vou conseguir. Não, querido. Se você vai morrer. Você está entendendo, querido? Porque a voz de satanás, ele conhece também a palavra. O diabo, ele conhece a palavra. Ele tentou distorcer, ele tentou enganar o Filho de Deus aqui na Terra. Por que ele não vai tentar enganar a gente? O que nós vemos hoje são igrejas com conceito errado sobre Deus. A gente vê muita igreja hoje trazendo muito conceito errado. Então, isso está na Bíblia também. Que muitos anticristos vão se levantar pensando que estão agradando a Deus, mas não estão agradando. Pensando que estão fazendo a vontade de Deus, que estão vivendo o propósito de Deus, mas não estão vivendo. Quando é que eu sei que eu estou vivendo o propósito de Deus, querido? Até então, até quando você está ouvindo a voz dEle, você está vivendo o propósito dEle. Enquanto você estiver ouvindo a voz dEle, você está vivendo o propósito dEle. Porque quando nós paramos de ouvir a voz dEle, nós perdemos o destino. Nós saímos do foco, nós saímos do caminho, saímos do propósito. E a gente precisa voltar aonde a gente parou. Vou dar um exemplo para você, o filho pródigo. Ainda não era a vontade do pai que ele saísse da sua casa. Aí ele falou que me dá aí a minha herança que eu vou fazer a minha vida. O pai deixou, liberou. E o que aconteceu? Foi com um país distante, perdeu tudo o que tinha. Depois passou a mendigar, a querer comer a comida dos povos. O propósito de Deus, desse homem, o propósito do pai, não era que ele fosse agora. Com certeza tinha algo melhor para ele. Não era o tempo, porque o filho mais velho ainda nem tinha saído de casa. Você está entendendo? Mas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, eu caí. Não está tudo perdido, querido. Você pode se levantar e continuar. Amém? Eu caí, eu saí da vontade de Deus, eu perdi o propósito. Mas ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo de caminhar no propósito de Deus. Se você estava perdendo a mentalidade de servo, de filho. Se você estava saindo do propósito, hoje é tempo de nós voltarmos ao propósito. Se eu estava deixando de queimar por almas. De desejar ver a minha família salva. De desejar ver os meus vizinhos, os meus amigos na presença de Deus. Ainda é tempo de queimar. Se você nunca mais pregou a palavra de Deus para alguém. E você acha que você não é capaz. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Amém? Isso é engano de Satanás. Eu preciso discernir a voz de Deus e a voz do diabo. Quando é que eu consigo entender que é a voz de Deus? Irmão, se você estiver tendo relacionamento com Deus todos os dias, você vai saber diferenciar na hora. Você vai conhecer Ele. Você sabe que é Ele e você sabe que não é Ele. Amém, querido? Deus, Ele tem um propósito para nós. Precisamos permanecer nesse propósito. Os caminhos podem mudar, mas Ele vai me levar ao destino. Existe um caminho só. Mas quando nós caímos, quando nós falhamos, nós vamos aprender a voltar ao caminho. A queda não é o fim. E eu dobrar para a direita, dobrar para a esquerda não é o fim. Ainda é tempo de voltar e permanecer no caminho. Quem está entendendo? Amém. O caminho dos planos de Deus, irmãos, Ele é um caminho de perseverança, fé e amor. Esses homens estavam longe das suas famílias. Eles estavam pregando um Deus que eles não viam, mas que eles acreditavam. E naquele tempo, a percepção era bem maior do que hoje, porque estava no início. Você está entendendo? A percepção era bem maior. Para você ver, quando aquela moça foi liberta do espírito mau, o que aconteceu? Em vez das pessoas ficarem felizes, ficaram revoltadas, porque o espírito de adivinhação que havia sobre aquela moça saiu. E as pessoas que tomavam conta dela, que ela trabalhava para eles, pararam de ganhar o dinheiro, porque Deus lhe perdoou aquela pessoa. E aí se revoltaram. O que fizeram com o apóstolo Paulo e com os outros discípulos? Mandaram prender, escotearam ele, trataram ele como um dos piores ladrões. Foram presos no cárcere interior. O que significa isso? É a prisão de segurança máxima. Era a prisão de segurança máxima naquele tempo. Prenderam as mãos deles nos troncos, em corrente. E o que é que eu vejo? Perseverança deles. Porque eles não pararam de orar, eles não pararam de louvar, de caminhar, fazer a parte do propósito de Deus. No propósito de Deus eu preciso ter perseverança. Eu preciso perseverar naquilo que eu desejo. Amém? É uma mudança, eu vou perseverar nessa mudança. É vidas, é conquistar a alma para Jesus, eu vou perseverar nisso. É ver minha família transformada, eu vou perseverar nisso. Eu vou ter fé. O que fazia eles permanecer na perseverança, eles acreditavam que Deus estava fazendo. Que Deus estava no controle. E somente essas dores não bastam. Eles amavam Deus. Eles amavam Jesus. Então, queridos, para nós permanecermos no propósito de Deus, eu preciso amar Deus. Não somente de lábios, mas com minhas atitudes, com todo o meu coração. Você está entendendo? Querido, perseverança, fé e amor. Para a gente permanecer nesse caminho do plano de Deus. O Senhor tem um plano para nossas vidas. E eu preciso viver a perseverança, a fé e o amor. O amor vai nos fazer permanecer. Entre a fé e a esperança, o amor, o maior deles é o amor. O amor, o amor que vai nos fazer permanecer na vontade de Deus. Quando eu pensar em largar Jesus, o amor não vai me deixar. Você diz assim, não, mas eu amo o Senhor. Eu não posso trocar Deus por cinco dias de prazer. Eu amo o meu Deus. Que nem Josué declarou, olha, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Agora, se vocês querem continuar servindo o Deus dos pais e vocês, vocês é quem sabe. Mas eu e a minha casa, nós vamos adorar o Deus que nós amamos. É essa decisão que nós estamos tendo. Essa perseverança, essa fé, esse amor que nós estamos tendo no nosso coração. Eu não vou pecar contra Deus porque eu amo Deus. Deus, não é porque o missionário vai brigar comigo. Não é porque a igreja vai ficar com raiva de mim. É porque eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, eu não vou fazer. Eu não vou sair do caminho, eu não vou parar de caminhar, eu não vou sair do propósito. Quem está entendendo? Irmãos, olha só. O versículo 23. Vamos ler aí. Você está entendendo? Você está entendendo? Quem está entendendo aí? Eles oravam e cantavam hinos e os outros presos estavam escutando. Preste atenção. O lugar pode mudar, mas o propósito é o mesmo. É sobre isso que eu quero falar. Propósito. Olha lá no versículo 16. Vamos ler aqui. E aconteceu que indo nós, a oração, só até aí. Eles estavam fazendo o quê? O quê? Olha agora no versículo 25. Olha agora no versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, oravam, cantavam hinos. Eles pararam de fazer o que eles iam fazer? Eles não estavam na igreja, mas eles estavam orando. O ambiente mudou, mas o propósito não. As circunstâncias mudam, mas o propósito não pode mudar. Eu posso ver as portas se fecharem. Eu posso ver mil caindo ao meu lado, dez mil à minha direita. Mas o propósito vai ser o mesmo. Eu vou ou não vou, Senhor? Eu vou permanecer. Pode todo mundo fugir desse lugar, mas eu não vou fugir, eu vou permanecer. Porque Deus falou algo no meu coração para mim permanecer, para mim continuar. Irmão, você está entendendo o mistério? Isso aqui é forte. Eles estavam indo para a igreja, um lugar de adoração. E eles foram parar onde? No cárcere? Na prisão? Não é o lugar que vai determinar quem nós somos. É quem eu sou em Deus que vai determinar o lugar. Se eu sou filho de Deus, a minha casa será de servo de Deus. Querido, é só você tomar uma posição. Você pensa que eu venho... Muitos já falaram para mim, ah, para você é fácil porque a sua família toda já serve a Deus. Irmãos, eu fui o primeiro da minha casa. Eu venho de uma família onde havia prostituição, vícios, briga, contêndio. Eu venho de um lado destruído. Eu não venho de uma base bíblica. A minha base bíblica começou com meus dez anos de idade. Eu não vi que existia o Papai de Céu. Eu não vi isso. Que existia Deus. Eu não vi. Não tinha célula no tempo, grupo familiar para nos ensinar. Então, queridos, o que é que acontece? Eu venho de um ambiente onde eu não aprendi sobre Deus. Mas depois que eu aprendi, quando eu estava nesse mesmo ambiente, eu não saí da minha posição de filho de Deus. E hoje na minha casa eu tenho filhos de Deus. Meus pais servem ao Senhor. Meus tios servem ao Senhor. Meus primos servem ao Senhor. Por quê? Porque o propósito não mudou. Ele é o mesmo. O ambiente muda, mas o propósito, não. Tudo pode estar caindo ao seu redor. Mas os braços do Senhor estão insegurados. Tua mão me sustentará. É o que a palavra dele diz. Teus amigos todos caminham para o mundo da prostituição, das drogas. Todo mundo já está se planejando como vai ser o carnaval. Mas você vai para o incendio. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu vou queimar por Jesus. Amém. Eu não vou me dobrar. Porque o propósito é o mesmo. Se Daniel e os amigos dele se corvassem diante do rei, eles estariam dizendo que Deus era menor que o rei deles. Que o rei Nabucodonazô ia ser maior que Deus. E aquilo podia custar a vida deles. Aquela irreverência. Porque aquilo era uma desumbre. E era um decreto. Não tinha como mudar o decreto. Mas Deus tinha o propósito. De converter toda uma nação. E através de quatro homens. Que foram jogados na fornalha. Mas o quinto homem apareceu. É isso. O quarto homem. O quarto homem. Então eu estou colocando mais um aqui já. Sadraque, Mesaque e Abidinei. E também tinha Daniel. O quarto homem apareceu ali na fornalha. Querido, o lugar muda, mas o propósito é o mesmo. Amém? Sabe, não importa o lugar. Sempre eu falo isso. Eu gosto muito de... Deus falou isso no meu coração. Não importa o lugar. Se Deus está lá, é o melhor lugar do mundo. Amém? Se eu estiver ali na cadeia. Injustamente. Se eu estiver no cárcere interior. Se eu estiver no leito de hospital. Eu vou continuar dando glória a Deus. A missionária já falou a história da mulher. Que falava que Deus era fiel. E a filha dela prestes a morrer com câncer. Era câncer, né? E Deus curou. Porque Deus é fiel. Sabe, querido? Você pode estar no leito do hospital. A sua família pode... Quanto mais você ora, mais desgraça vai acontecendo. Parece que Deus não ouve a tua oração. Parece que Deus ainda está fazendo tudo ao contrário. Eu quero falar para você. Permaneça firme no propósito. Não murmure contra Deus. Não saia do propósito. Permaneça. Persevera. Tenha fé. Ame. Olha para cá, por favor. Não importa o lugar. Se Deus está lá, é o melhor lugar. Não importa onde você esteja. Se Deus está lá com você. Se você está ouvindo a voz dele. Pode ter certeza que você não vai morrer sozinho. Quem não vai deixar você padecer. E os propósitos dele não se cumprir na sua vida. Ele vai se cumprir. Enquanto nós estivermos ouvindo a voz de Deus. Nós estamos no melhor lugar. É forte isso. É por isso que Daniel estava num país diferente. Em cultura diferente. Onde ninguém conhecia Deus. Ninguém adorava Deus. Mas ele estava num lugar onde ele estava ouvindo Deus. Isso fez a diferença. Eu posso estar numa escola onde todo mundo é do mundão. Onde todos os jovens ficam um com o outro. Mulher com mulher, homem com homem. Homem com mulher, mulher com homem. Professor com aluno, aluno com professor. Porque até isso está acontecendo. Eu posso estar numa escola como essa. Mas se eu estiver no lugar onde eu estiver ouvindo Deus. Deus vai transformar esse lugar. Amém. Eu já vi testemunho. Escolas, faculdades. Ser transformado. Queridos. Se Deus estiver lá. Pode ter certeza. Que tudo já deu certo. Amém. Amém. Irmãos. O meu propósito não pode mudar. Porque o ambiente. As situações. As aflições. As perseguições. Elas estão diante de mim. O meu propósito não pode mudar. Não é agora. O que que acontece? Quando está calor. Você não usa o agasalho. Ele fica guardado lá para o inverno. Você está entendendo? Aí para você ir para a igreja. Você vem. Aí quando está no inverno. Eu vou ter que tirar o agasalho. Para mim não me molhar. O guarda-chuva. E qual é o teu propósito? É chegar até a igreja. Mas está chovendo. Mas eu vou pegar o guarda-chuva. O que que acontece? Eu tenho algumas coisas. Que Deus vai adicionando na minha vida. Para mim não perder o propósito. Tem algumas armas que Deus me dá. Em ambientes diferentes. Para mim não perder o propósito. É aí que dá o jejum. A oração. A palavra. Fugir da aparência do mal. Resistir ao diabo. Ele vai fugir de você. É passar tempo com Deus. Para perder tempo. Na nossa carne. É perder para ganhar. É dar para receber. É morrer para viver. Esses são os planos adicionais de Deus. Que eu aprendi. Para mim não perder o propósito. Você está entendendo? Eu quero que você saia hoje. Com uma convicção no seu coração. Que Deus tem um propósito. Para a sua vida. E Ele vai adicionar na sua vida. Uma porção. Para você não sair do caminho. Uma porção do Espírito Santo. Uma porção. De fome e sede da palavra. Vontade de queimar. Pela presença de Deus. Eu só preciso crer no Senhor Jesus. Amém? Olha só. É o versículo. Vinte e seis. De repente. Veio um tão grande terremoto. Que os alicerces do cárcere. Se moveram. E logo se abriam todas as portas. E foram soltas das prisões de todos. Aí você pula lá. Para o versículo. Para o versículo trinta. E tirando-os para fora. Dizem senhores. Que é necessário que eu faça. Para me salvar. E eles disseram. Crer no Senhor Jesus Cristo. Serás salvo tu. E a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor. E a todos que estavam em sua casa. Amém? O propósito nunca mudou. O propósito é o mesmo. Salvação. Tudo isso aconteceu. Para que um homem e a sua família fossem salvos. O soldado e a sua família foram salvos. O propósito de Deus continua o mesmo. É querer ter os seus filhos perto dele. Deus não está com raiva da gente. Pelo contrário. Deus quer a gente na presença dele. Ele quer a gente no lugar. Que ele nos encontrava. Na viração do dia. O lugar que através de Adão nós perdemos. Mas através de Jesus. Nós estamos ligados a ele novamente. Aonde na viração do dia ele vinha. Quem leu a história de Moisés. Que ele desejou ver. A face do Senhor. Mas o que foi que Jesus disse. Ah Moisés. Você não vai poder ver minha face. Porque homem nenhum vê a minha face. E vai permanecer vivo. Certamente vai morrer. Mas eu vou te colocar na fita da rocha. Da montanha. Lá em cima. E quando eu passar. Moisés. Você vai ver minha aposta. Mas eu só vou colocar minha mão. Para te proteger. Para te não morrer. E nós precisamos desejar estar nesse lugar. Na funda da rocha. Onde a glória do Senhor vai passar. E a mão dele vai estar nos recobrindo. Amém. Porque se a gente estiver nesse lugar. Querido. Contra mim ninguém será. Se Deus é por nós. Quem será contra nós. É nesse lugar. Que a gente precisa estar. Pessoal. Vamos ficar de pé. Amém. Não esqueça. Aquilo que Deus falou. Seu coração. Não sai do propósito. Eu preciso cumprir o propósito. Fique de pé nesse momento.